War. War never changes. Essa vai ser uma série de três vídeos, tá? Essa é a parte um dos três vídeos em que a gente vai usar o War. Primeiro, pra entender por que o War mexe tanto com o emocional das pessoas, né? E como a gente pode usar esse jogo e outros jogos como ferramentas de autodesenvolvimento, né? De autoconhecimento, né? Pra você entender um pouco mais sobre você e a partir daí poder se desenvolver. O segundo vídeo, a gente vai falar sobre os cinco movimentos da medicina e filosofia chinesas aplicados à estratégia. Uma interpretação, né? De como usar isso aplicado à estratégia. E o terceiro vídeo vão ser uma série de exemplos práticos de como a gente pode usar essa estratégia no nosso dia-a-dia em questões simples e questões, né? Grandes, né? De curto prazo, médio, longo prazo. Pra tá aí agindo de forma mais eficiente e tendo uns resultados mais bacanas. Beleza? Vamos lá, então? Quem já jogou o War provavelmente já sentiu, né? Isso ou presenciou, assim, as pessoas se desestabilizando um pouco emocionalmente e tal. Não só o War, né? Mas lembrando jogos competitivos de uma forma geral, né? Então, qual o principal motivo dessa desestabilização e por que isso acontece? Na visão oriental, a gente tem uma coisa chamada ego, né? Existe o ego pro-ocidental também, mas vamos abordar aqui o ego na visão oriental. O ego, ele é uma espécie de mecanismo, né? Ele é uma programação de sobrevivência. É uma coisa que a gente nasce com, faz parte dos nossos instintos, digamos assim, né? E ele é uma programação que serve pra ajudar a gente a sobreviver. Essa programação se soma às nossas experiências e gera o que a gente chama de mecanismos de reação. Então, o mecanismo de reação é uma coisa automática, né? Quando você vivencia aquilo, a reação acontece. Hoje, o nosso foco é esse. Um dos mecanismos de reação é a questão da vitória. O ego, ele quer que você seja o campeão sempre, ele quer que você seja o mais bonito, o mais legal, o mais inteligente. Então, assim, isso faz com que a gente gere um apego à vitória. Só que o que acontece? Esse apego à vitória gera duas coisinhas aqui. O medo da derrota, se você tem apego à vitória, você naturalmente gera medo de perder e a ganância de ganhar. Então, a vitória, ela vai ter essas duas contrapartes. Se a gente deixar esse mecanismo no automático, digamos assim, ali, levando a nossa vida aí sem a gente refletir, ele leva a gente a uma série de sofrimentos aí. Lembrando que querer vencer, né? E ter medo de perder são coisas naturais, faz parte do nosso instinto. A questão é como a gente lida com isso. Se a gente não souber lidar com isso, a gente vai gerar muita raiva, impaciência, inveja, paralisação, preguiça, né? Mentira. E aí vão gerar várias emoções e reações aí que são prejudiciais pra gente. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Se a gente tiver um desinteresse total pela vitória, a gente vai se desinteressar do jogo. Pra gente não importa quem vai ganhar, quem vai perder, não quero me esforçar, não quero pensar. Geralmente isso vai gerar um tédio, né? Então você vai se desinteressar do jogo e vai acabar não aprendendo o que você poderia, né? Com esse jogo. Então, a saída que a gente vai buscar vai ser outra, né? Outra perspectiva, tá? A gente vai ter a perspectiva da viagem. Ao invés de você usar a vitória como se fosse o ponto final, né? O objetivo final da sua viagem. Na verdade, você usa a vitória como se fosse o norte da sua bússola. A vitória, ela serve pra te encaminhar, pra que você saiba pra onde tá indo. Pô, você tá indo com o intuito de chegar na vitória. Mas o mais importante na viagem, o que que é? É você chegar no final dela? Não. O mais importante é você vivenciar as experiências. Ver o que que tem pelo caminho, a paisagem, as pessoas que você conhece. O que que você vai aprender naquela viagem, né? Como é que foram as experiências que você teve. Então, a ideia é você não dar tanta importância pra vitória. A vitória é importante como o norte, né? Mas o mais importante é o que você aprende e vivencia ali naquele caminho, ok? Outra coisa importante pra gente observar são os oponentes. Se a gente tiver uma perspectiva voltada só pra vitória, só pra vencer, o oponente vai ser um inimigo. Então, a gente acaba, às vezes, se estressando com pessoas queridas, né? Da gente, amigos, parentes, cônjuges, porque a gente considera eles como inimigos, né? Eles são inimigos da vitória. Eles estão ali pra impedir a sua vitória, porque eles estão buscando a vitória deles também. Mas a gente pode enxergar também os oponentes como amigos da experiência e da evolução. Então, todo aquele que vai impor uma dificuldade pra você, né? Os seus oponentes, ele tá ali como um papel de se colocar como um obstáculo. Mas esse obstáculo vai te ajudar, vai te dar experiência, vai te dar evolução, vai desenvolver a sua capacidade. Então, a gente pode enxergar dessa forma aí também. Ao invés de ficar só buscando cegamente a vitória, pela vitória. Outra coisa que afeta muito a forma como a gente joga, né? O que aparece ali no jogo é a forma como a gente lida com os desafios, né? Com qualquer tipo de desafio, os desafios da vida em geral, tá? E aí o jogo vai apresentar pra gente vários desafios diferentes. Uma das saídas é a gente reagir automaticamente, ou seja, a gente ter uma atitude de reatividade. Geralmente, a gente olha pro mundo externo e considera que quando a gente falha em alguma coisa, quando a gente comete algum erro ou tem algum revés, tem alguma coisa que nos prejudica, a responsabilidade é sempre fora da gente. É sempre algo externo, é sempre alguma coisa que tá aí pra nos sacanear, ou o dado tá viciado, ou todo mundo tá num complô contra a gente. É qualquer outro tipo de desculpa, né? Então a gente toma uma atitude de vítima, ou seja, não posso fazer nada, estou sendo trollado externamente aí, estou com uma urucubaca, e começar a reclamar, gerar uma atitude raivosa e reclamar do que quer que esteja acontecendo, que não resolve a questão. Agora, a outra forma que a gente tem como lidar com os desafios é a proatividade, né? Ou seja, a gente tomar uma atitude ativa, né? De perceber o que tá acontecendo, assumir a responsabilidade. Pela parte que me cabe, né? Pô, o que eu posso fazer pra sair dessa situação, né? De uma situação de revés. Como é que eu posso me adaptar? Eu assumo a responsabilidade sob a minha parte, me adapto e aprendo. Estou focado no aprendizado que eu tô tendo ali, mesmo que eu, sei lá, perca o jogo, né? Então é o negócio de você perder uma partida, por exemplo, e cumprimentar o colega. Pô, cara irado, hein? Mandou bem. E aí você pergunta pra ele, né? Pô, qual foi a estratégia que você usou? O que você pensou aí naquela jogada e tal? E aí você acaba aprendendo mais com esse tipo de atitude. Então, outro fator aí que é muito importante aí no jogo. Ele mostra como a gente lida com os desafios. Se a gente tiver um bom domínio do ego e um pensamento proativo, né? Se a gente tiver proatividade, a gente consegue se divertir bem mais e consegue usar o jogo como uma espécie de treinamento, né? A gente vai aproveitar mais e ainda vai treinar a nossa mente em algumas questões bem interessantes, como, por exemplo, como a gente lida com objetivos, como é que a gente vai gerir nossos recursos, o que significa e como usar estratégia e tática também, né? O que é estratégia e tática, como é que a gente diferencia, como é que a gente bota isso em prática. Questões como lidar com a sorte, com a agressividade, com a nossa capacidade de adaptação em situações diferentes. Então, a ideia é a gente começar a usar o War e outros jogos parecidos, né? Como uma espécie de treinamento interior aí pra desenvolver essas capacidades aí. Alright! Tchau! 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 Tchau!